Edinaldo Lemos Edinaldo Lemos Edinaldo Lemos Edinaldo Lemos Edinaldo Lemos Amigo, pegue uma cadeira e sente aqui do meu lado, que hoje nós vamos, é bebê dobrado, pra ver se eu esqueço dessa paixão. É amor demais, eu não consegui te esquecer. Ao vê-la nos braços de outro, eu quase morri de beber. É amor demais, eu não consegui te esquecer. Ao vê-la nos braços de outro, eu quase morri de sofrer. Edinaldo Lemos É amor demais, eu não consegui te esquecer. Agora quem está chorando é ela. Edinaldo Lemos Edinaldo Lemos Agora quem está sofrendo é ela. Agora quem está chorando é ela. Edinaldo Lemos 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 Mais uma vez sentindo a sua falta Minha rotina virou solidão Eita sentimento covarde Que maltrata o meu coração Eu tô sozinho aqui nesse quarto Eu vejo a sua lingerie no chão Até meu lençol tem seu cheiro Pra piorar a minha situação Até meu travesseiro tá sentindo a sua falta A minha cama ainda não te esqueceu Imagina eu Imagina eu Até meu travesseiro tá sentindo a sua falta A minha cama ainda não te esqueceu Imagina eu Imagina eu Edinaldo Lemos Mais uma vez sentindo a sua falta Minha rotina virou solidão Minha rotina virou solidão Eita sentimento covarde Que maltrata o meu coração Eu tô sozinho aqui nesse quarto Eu vejo a sua lingerie no chão Até meu lençol tem seu cheiro Pra piorar a minha situação Até meu travesseiro tá sentindo a sua falta A minha cama ainda não te esqueceu Imagina eu Imagina eu Imagina eu Até meu travesseiro tá sentindo a sua falta A minha cama ainda não te esqueceu Imagina eu Imagina eu Até meu travesseiro tá sentindo a sua falta A minha cama ainda não te esqueceu Imagina eu Imagina eu Até meu travesseiro tá sentindo a sua falta Edinaldo Lemos Até meu travesseiro tá sentindo a sua falta Pensei que tava livre de você Que já tinha te esquecido Mas foi tudo engano Não esqueci não Você ainda vive no meu coração Mas foi tudo engano Não esqueci não Você ainda vive no meu coração Quando eu te vi tão linda assim O desejo de te amar Despertou dentro de mim Amor 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 amul Amor amō Vou te dar muito carinho Vou te dar amor 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 amō Amor amō Amor 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 amō Vou te dar muito carinho Vou te dar amor amor Edinaldo Lemos Pensei que tava livre de você E já tinha te esquecido Mas foi tudo engano Não esqueci não Você ainda vive no meu coração Mas foi tudo engano Não esqueci não Você ainda vive no meu coração Quando eu te vi tão linda assim O desejo de te amar Despertou dentro de mim Amor, 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 amor Vou te dar muito carinho Vou te dar amor, amor Amor, amor Amor, amor Vou te dar muito carinho Vou te dar amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Vou te dar muito carinho Vou te dar amor, amor Amor, amor Amor, amor Vou te dar muito carinho Vou te dar amor, amor